Pode acelerar, se eu for se travar, eu solto a bike, você só puxa a bike. Tá bom, então vem enroscada nas fitas, nos fios. Pronto, pronto, vai, vai, vai! Acelera, acelera, acelera! Vai, vai, vai! Acelera, acelera, acelera! Vai, vai, vai! Vai, vai! Acelera! Hoje tô aqui pra poder fazer um experimento com o meu parapente. Já que eu não tô voando com ele mesmo, falei assim, vamos pegar pra nós usar, pra nós fazer uns vídeos. E hoje nós tá aqui no autódromo, na parte oval do autódromo, pra poder fazer um para-baixo. Vamos colocar a bicicleta, conectar ali no, conectar no parapente e ver se a gente consegue levantar o Nand Vagner. Tá preparado? Claro, vamos tentar, né? Então é isso, pai, tá com as nossas loucuras aí também? Tudo louco, tudo louco. Então vamos lá, Nand, prepara aí, você tem que vestir, bora, tem que vestir ali ó, a celete. Cara, faz muito tempo que eu não mexo no meu parapente. Inclusive tava até querendo vender ele, porque realmente eu peguei medo do esporte. Chama no piquezinho. Chama no piquezinho quem quiser comprar. Eu tenho medo dessas coisas, não me arrependo de ter aprendido pelo menos o básico, mas... Tenho medo, confesso que eu tenho medo. Vai lá, né? Como é que é aqui? Veste como se fosse uma bolsa. Não vou lembrar de tudo aqui também, mas... Segura aqui. Falei, tá parado o parapente lá, vamos fazer uns vídeos, vamos se divertir, né? Com segurança, lógico. Aqui nós vamos fazer um experimento, uma brincadeira. Se caso eu chegar a voar, não, você... Ah, você continua o vento. Tá calor, tá calor. Se não der pra ir na bike, nós daí nós coloca na moto, vai empurrando com a moto. Último clipes colocado na... Capacetinho, né? Capacetinho, né? Capacetinho que... Capacetinho que... Capacetinho que... Esse é de BMX mesmo, né? Esse é o próprio. É o próprio. Vamos lá conectar suas... É, não sei se vai dar certo. Conecta aqui, ó. Tá do jeito certo aí? Não sei nem como que abre mais aqui. Aqui, sim. Meu Deus. Colocou aqui, ó. Beleza? Que não abre mais. Musquetones. Musquetones de confiança. Musquetones. Mas você vai fazer assim, ó. Você vai na bike. Mas é melhor... Se caso pegar voo, você pega aqui. Não vai pegar voo. É melhor já ficar com isso aqui no guidão ou assim, segurando no guidão? Não, não, não. Senão não... Não, não. Vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste sem você estar segurando nada. Só puxando. Isso. Só puxando. Vamos fazer um teste inflando a vela. Tem que deixar as escolas bem abertas pra não pegar na boca. Vamos lá, vamos pegar a bike. O bicho já tá querendo voar. Eita, pega! Segura! Segura e você vai voar! Vou colocar a bike. Depois eu quero tentar também, mano. Vai lá, né? Ó, eu vou segurar aqui pra vocês. Vai pedalando? Vai, né? Velho, você toca uma cara de que vai dar errado. Tenta enroscar isso aqui, ó. Segura lá em cima, pai. Assim, ó. Tenta enroscar isso aqui, ó. Tenta enroscar isso aqui, ó. Ah, tá aqui. Esse vídeo tá com uma cara de que vai dar ruim. Vai dar ruim, cara. Vai tá bom. Vai tá bom. Vai dar ruim, mas vai dar bom. Menina, já fez de tudo em cima de uma bicicleta. Agora vou voar. Vai paraquedas. Paraquedas. É um sonho. Vai lá, vai lá, bebê. Segura aí. Você vai ver o tranco, mano. Se quiser sair correndo comigo só pra não cascar. Vai, vai, vai. Cadê aí, cara? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 mano. Vai, mano. Vai, mano. Segura aí. Ô, vamos de moto. O que vai dar? Vamos de moto, vai dar. Vamos de bike mais uma vez. Para a neve. Ô, se tivesse a bicicleta e tivesse dois lugares, aí um ia controlando. Ô, Vieta, acho que tá acontecendo que um vai com um patoque na moto e vai com a outra. Ô, Nã, sabe o que dá pra fazer? Se colocar uma cordinha aqui, ó, aí ele controla virando o que dá. Aí é demais. É nóis lavoreamos, né? Da tecnologia fansate. Vai dar gambiar, velho. Vai lá, pai. Segura o meio de novo. Ó, eu acho, Nã, que você tem que vir um pouquinho mais pra cá. Aonde? Pro lado de cá, ó. Porque a vela lá... Ah, entendi. Vai lá. Bora. Vai, Nã. Vai, Nã. Vai, Nã. Sem furrar eu. Vai, vai, eu venho aqui. O meu tá certo. Tá, não. Tá certo, é top. Certíssimo. Vai, empurrar ele. Vai, vai. 3, 2, 1 e vai. Vai, Nã. Vai, Nã. Vai, 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 vai. Meu Deus, meu Deus. Parou, parou. Parou. Meio. Quase. Mas você acertou o vento, né? Não acertou o vento. É, mas ficou leve daí a hora que ele... Tinha que ter acertado ali. Não vai, vamo, vamo. Acho que eu tenho que ir pra lá, ó. Devia ter virado aqui, ó. Eu tenho que descer. Vamos tentar mais uma vez aqui então? Tá no jeito, ó o vento, ó o vento. Ó o vento. Fala já aí então. 3, 2, 1, Jarman. Vai, Vieto. Ixi, já pegou o vinando, bicho. Corre, vamo posicionar lá de novo, que tava bom do começo. Eu tô achando que a Vieto tá sabendo é nada mesmo de aeronáuticos. Vamo, vamo... Faz assim, né? Vamo agora amarrar na moto, que daí a moto consegue puxar mais. Amarra aqui o Vietão, você consegue controlar, beleza? Aí, Aviator, vai atrás dele com os batoques, tá ligado? Aí cê soltar do chão, né? Vê o que acontece. Fizemos já o esquema aqui, ó. Colocamos uma corda pra puxar com a mini-moto. Gabs. Ó, eu vou controlando ele aqui. Isso, vai ser o... Não corre, não corre. Não, vou correr não. Eu vou, tipo, tentar com... Eu vou ser o triplo. Isso. Pode ir? Ó o pezinho, ó o pezinho. 3, 2, 1. Níster Gord. Meu Deus! Puxa o batoque. Tinha que ter acelerado, cara. Deu certinho. Nossa, deu certinho agora. Deu certo, mas veio muito rápido, né? O negócio passou da cabeça, tá ligado? Vamo vir mais devagar na próxima. Tem que ter continuado. É, mas daí ele torceu, daí ele ia machucar ele. Mas daí, vamo desembolar tudo aqui. Vai dar bom, vai dar bom. Eu senti ficando leve, mano. Tentativa número 2. Vamo lá, a equipe tá ajudando bastante. Equipe nobre. Equipe nobre com a equipe Fiorini juntos. Equipe da roça. Equipe da roça. Vamo tentar, tipo... A primeira levantada mais de boa. Depois nós embalamos aí, tá bom? Vai. 3, 2, 1, vai. Vai, 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 vai. Corre, 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 corre. Corre, corre. Corre. Morreu. Morreu. Faltou a velocidade. É, faltou a velocidade. Quase, quase. E eu também, tipo, eu tenho que ficar maneirando que se não cai ali eu arrasto ele. Meu amigo, esse chão tá tão quente. Mas tá bom, né? Pode acelerar. Se eu for se travar, eu solto a bike. Você só puxa a bike. Tá bom. Tá bem enroscado nas fitas, nos fios. Mas tá bom. Esse daí já deu melhor. Pronto, pronto. Vai, vai, vai. Acelera, acelera. Vai, 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 vai. Acelera, acelera. Vai, vai, vai. Acelera, acelera. Vai, vai, vai. Acelera. Acelera, mano. Acelera, mano. Acelera, acelera. O que que falta pra sair do chão? Acelera, acelera. Acelera, acelera. Acelera, acelera. Acelera, acelera. Acelera, acelera. Teve uma hora que a da frente saiu do chão. Eu ficava empinando assim, ó. Então tá bom, ó. Vamos tentar de novo a última vez. Eu acho que dá. Aí agora eu vou, se eu ver que a vela tá em cima da sua cabeça certinha, eu acelero. mas ele não vai conseguir porque a vela soltar nele será que ele vai conseguir puxar não vai depois de soltar a atender ele tá ele tá segurando a bike a gente vai fazer o seguinte então como vamos descartar a bike e isso foi legal para o nosso aprendizado colocar direto na celeste dele né aí você vem correndo tipo vem você na hora que você tipo não vou passar a instrução isso daqui vai estar sobre o seu ombro você vê que é ó você tá aqui né a vela está em cima da sua cabeça o meu pqd de Londrina pô meu irmão você vê que a vela passou pra cá brother puxa pro lado da bunda exatamente meu irmão pô passou pro outro lado aí você vai correndo essa polícia na hora que vê que caiu na hora que vê que caiu não na hora que vê que saiu deu eu acelero na hora que tiver que você soltar a bike não vai fazer a pé agora sim a bike agora piloto equipado para a terceira e última tentativa quando falar a última é ruim né esse aqui tá parecendo aquele piloto de testes sabe da forma forte que você coloca dentro do carro assim bau se vai o aviator vai na moto agora comigo segurando a corda para se caso algum problema ele solta né eu acho que o nosso fuzilho ele solta aí bora bora que tá ventando bora que tá ventando liga a moto vem aviante vai você tá muito para trás aqui meu deus também o aviator de dente você corre também tá na hora eu tô correndo já vai solta solta não meu deus última tentativa amarrar na moto mesmo amarrar na moto agora vai dar bom vai lá gravando aí meu deus vai lá agora agora o aviator vai gravar não é mas ele foi bem melhor sim então fechou então fechou vai embora a galera faltou faltou gás pegar tá quase tá quase vai dar bom vai dar bom vai tá bom é bom vamos fazer assim não é até embolando nesse momento a gente percebeu que essa vela para o nam ela é muito pequena essa vela é para mim que pesa 60 65 quilos o nam pesa 89 quilos então com ele a tentar e tentar e não ia conseguir né cara decidi trocar o piloto que eu tô de cara é o piloto mesmo eu tô de macacão caso caiu chão tá muito quente quente vou mandar primeiro tá sabe só estica corda e vai mantendo o peso dele foi soltou vai 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 via há caramba tá no chão de recarou na noceão era o tempo não é o tempo de ter um agora tá nao também era a primeira vez nunca coloquei essa bolsa não tinha que voltar no morro para poder fazer 11 caramba, que legal essa roupa tá me matando vamos tentar uma vez puxando você na mão foi top você quer comprar o parapente? o que não queria, conseguiu não conseguiu, saiu do chão que top estou até agora sem almoço rapaz, você tirou o pezinho tem rosto é feito top 5 segundos no alto 5 segundos foi top você viu que tem que ter o controle que a vela vai passar a ser freia eu não sabia o frear dela nunca andou eu andando várias vezes com o Romulo ainda não tenho nada de noção nunca fiz um voo de verdade foi top mas é isso, estou acabando esse sol rapaz pegou uma água agora estamos juntos, valeu nós e conseguimos deu bom vamos pegando levanta mão, levanta mãos cinco 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 acomo Obrigado.